O Banco Central autorizou a contratação de empresas para o desempenho de determinadas funções bancárias há 10 anos. Desde então, a Caixa Econômica Federal contratou casas lotéricas com o objetivo de beneficiar milhares de cidades sem serviços bancários. A parceria, no entanto, deu início a uma série de ações movidas por empregados de casas lotéricas que querem ter direito aos benefícios e normas coletivas estabelecidos para os bancários. Mas, para o Tribunal Superior do Trabalho, as funções exercidas por bancários e empregados de casas lotéricas só são semelhantes no que diz respeito aos serviços básicos. Ao analisar um processo envolvendo uma empregada de uma lotérica catarinense, a sexta turma do TST entendeu que os caixas desses estabelecimentos não chegam a exercer atividades privativas de instituições financeiras. Além disso, o critério usado para o enquadramento sindical de trabalhadores corresponde à atividade preponderante da empresa. Por isso, os trabalhadores que atuam em casas lotéricas não podem ser enquadrados como bancários.